Menino de um ano e oito meses pode amputar o braço após ser atacado por um jacaré. O fato aconteceu em Porongatu, no interior do estado. Uma criança de um ano e oito meses pode ter o braço amputado após ter sido atacada por um jacaré em Porongatu. De acordo com as informações, o ataque aconteceu na Lagoa Grande, que fica no centro da cidade. O menino estaria brincando na beira do lago com a babá quando foi surpreendido pelo animal. A criança recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal de Porongatu, mas foi encaminhada de helicóptero para o UGOL, onde passou por cirurgia. A assessoria de imprensa do UGOL informou que o menino está internado em estado regular, consciente e respirando espontaneamente. A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Porongatu disse por meio de nota que lamenta o fato e ressaltou a importância dos pedestres se afastarem dos animais, embora a espécie de jacaré que atacou o garoto não apresente risco. Gente, como assim? O jacaré que atacou o menino, que está lá no lago, no meio da cidade, não apresenta risco? O que seria risco para a Secretaria de Meio Ambiente aí de Porongatu, hein? As pessoas têm que passar pelo lago pedindo licença ali para os bichos? Em nota, eles disseram ainda que há um projeto para revitalizar a lagoa, que inclui a logística para retirar capivaras e jacarés do lago. Já passou de hora, né, gente? Obrigada, gente.